A igreja sabia de somar, não esqueceu que a sua maior alma é a camada do seu dedo E ele quer em uma segreda, e na cena o santo de venta e dentro a começar Eu estou enchendo a tesão, mas a igreja de doer Eu não continuo na tesão, mas a igreja continua de doer E ó, se ela vai calmar, e Deus responde o que é a nossa igreja Irmã, mas que o outro só já perguntei, olha aí, e pega-se ali pra Olha que a minha pessoa nem boa, e a igreja é uma dívida em oração E ele passa a volta e diz, são eu, velho Mas os discípulos dizem, não vai ter que dar certeza Mas volta a mulher diz, é eles que reconheça a vossa liberação E a gente se aponta, e a peto leis no, e põe libertão pra nascê go Porque a minha fila é igreja, e está na poça de direita E diz, é eles? Quando a gente já olha, chaná, leva! Quando a gente já olha, chaná, leva! Quando a gente já olha, chaná, leva! Quando a gente já olha, leva! Quando a gente já olha, leva! se a costura doa, faz! se a gaseira, vá! When a gente já estáonly parle, olha! Se a gaseira, levam tua mão! Se a gaseira,樂 Shah, VA, 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 VA AH! E esta e essa tava tranquilo, e a gente já está務uca!" SheRay VOIU Christmas Sheления É erros, désir. Hã, não, é uma coisa... Obrigado.